Diga que valeu! Mas é pena que esse amor não vai poder Joga pra cima! Joga! 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 Então, valeu demais Um foi lindo Um ficou pra trás Então, valeu demais O nosso amor valeu demais Que pena Ficou pra trás Faz tanto tempo que eu te conheço Mas você mudou Faz tanto tempo que eu te conheço Mas você mudou Minha linda Minha linda flor Minha flor bonita Mais um beijo Em você eu quero dar Saudade Presa no meu coração Eu ando louco Alucinado E apaixonado por você Mas é pena que esse amor não vai poder Mas é pena que esse amor não vai poder Mas é pena que esse amor não vai poder Um foi lindo Um ficou pra trás Um ficou pra trás Mas é pena que esse amor Um mentira Não 온 amor Nãão, não, 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 não não, 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 não Então diga que valeu Por favor, valeu demais Que pena Ficou pra cá Ficou pra cá